Olá meu querido irmão, minha amada irmã, que alegria estar com você aqui. Hoje é dia 19 de junho para juntos rezarmos mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria. É muito bom fazer esta caminhada com Nossa Senhora. É muito bom confiar que Ela está conosco, que segura nas nossas mãos, que caminha ao nosso lado. Iniciemos o dia 19 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O salmo que Isabel recitou para mim ontem me encheu de esperança e fortaleza em Deus. Um verso dessa oração ficou gravado em meu coração. Passei grande parte da noite meditando esta passagem. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Existem momentos em nossa vida que nada se explica. Tudo é confuso, desorientado. Os sonhos que eu estou tendo falam de um período assim que eu terei de enfrentar. Repetir esse verso torna a minha alma preparada para olhar sempre em direção dos olhos de Deus e nunca perder o foco, pois o Senhor estará sempre comigo. Reflexão. Diante de nós está o nosso Deus. Se você cair, antes de se levantar, procure a mão de Deus, estendida para você. Ele, ela o colocará em pé, dignamente. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.